Volto a essa pergunta fundamental, de fato, o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, quais são meus objetivos, se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo Quem se conhece não se olha como Superman e na verdade é o patete, quem se conhece sabe dos seus limites e explora esses limites ao máximo, quem se conhece sabe, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão bonito, talvez eu não tenha vindo ao mundo tão alto, tão rico, tão hábil em línguas, eu posso fazer muito com isso É fundamental conhecer-se, sempre, sem exceção, sem nunca perder de vista, que consciência é a chave da transformação, o que eu quero, onde isso vai me levar, quem sou eu, isso me torna ou não feliz Consciência, mire em ser mais do que você é, mas saiba exatamente quem você é, para que o mundo não precise lembrá-lo disso com frequência É melhor que eu, que qualquer pessoa, cobramos mais o corpo com roupas e alguém diga, nossa você está muito bem, poderia deixar mais alguma coisa à mostra Do que alguém que diga, vai colocar uma burca meu filho, está demais, quer dizer, esperem, saibam quem vocês são, saibam quais as lutas que valem a pena O mundo inteiro hoje está centrado em duas coisas, parecer, através de redes sociais e ter, ter é bom, se representar que eu vou melhorar com isso Ter para ser, ter para parecer é ruim, é bom eu ter conforto, é bom eu ter algumas coisas materiais, desde que eu saiba que elas servem a minha felicidade E não eu sirvo as coisas, ter e parecer não se confunde com ser, é uma palavra difícil, eu sei, é uma palavra complicada essa tal de felicidade Viver é um desafio constante e diário, não é um fardo, não posso acordar como um condenado, não é um fardo, é bom E também honestamente aceitar essas coisas Muito importante, contido nessa imagem, imagem de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle, que eu adoro Essa estátua chama Self Made Man Mostra com o talento da escultora em bronze, uma figura de um homem esculpindo-se É uma metáfora excelente para todos nós Eu estou parcialmente pronto, mas eu não sou perfeito, perfeito quer dizer em latim, feito até o fim Perfectum, feito até o fim, eu não sou perfeito Eu sou perfectível, eu estou em processo de transformação, eu sou uma pessoa crescendo a cada instante Eu tenho partes completamente prontas, outras que precisam de melhoras e outras que precisam ser criadas Eu não estarei pronto até o fim O jogo termina apenas no fim Construir-se Qual é a parte que me falta? Qual é a parte que eu preciso melhorar? Qual é a parte que eu tenho que transformar? Talvez eu seja muito bom quanto a horários Quanto a sair da cama Mas eu sou bom quanto a resiliência, ou seja, enfrentar as pequenas crises cotidianas Eu sou bom com resiliência e com horários Mas sou muito irritadiço Tenho que trabalhar isso? No meu autoconhecimento, no processo de psicologia Tenho que trabalhar minha irritação Eu tenho partes a serem melhoradas Meu português não é bom? Leia, aprende, estude Eu tenho partes a serem melhoradas É isso que nós chamamos de construir-se Fazer-se Tornar-se melhor Não acreditar naquela síndrome de Gabriela Cravo e Canela Eu nasci assim Eu sou sempre assim Gabriela, não existe isso Não existe nada que eu não possa transformar dentro do padrão do humano Construir-se Fazer algo novo Fazer uma ideia nova Interferir no meu corpo, na minha renda, na minha família Tem gente que anda 5 minutos na esteira E define abdominais Eu tenho raiva dessa gente Tenho raiva Tem gente que come brigadeiro dia e noite E tá com 2% de gordura Quero que morram Eu vou ter que comer capim sem parar Vou ter que correr daqui até o recreio dos bandeirantes E voltar fazendo num pé só Pra perder 100 gramas em 2 meses Não é fácil E devo dizer a vocês Vai piorando com o tempo Não é fácil Mas é possível pra todo mundo É possível pra todo mundo Esculpam-se Criem-se Façam algo assim Sejam alguém diferente Façam algo que transforme a sua vida Parem de ficar na estrada Lamentando o que teria sido Tirem o futuro do pretérito da cabeça de vocês O que teria sido não tem importância Só tem importância o que é e o que será O presente e o futuro Só Ah, se eu tivesse feito isso É irrelevante o futuro do pretérito No projeto de vida Condicional em inglês Não existe isso Não pensem em nada que não seja fruto dessa ação É isso que eu tenho perseguido Sistematicamente nos últimos anos Aquilo que eu quero As metas que eu desejo O mundo que eu quero ver Seguindo o conselho do grande Mahatma Gandhi Líder da Índia Seja você O mundo que você deseja ver Ou seja Anuncie em você O mundo que você deseja ver Como eu quero um mundo mais ecológico Eu vou reciclar lixo em casa Como eu quero um mundo mais Humano E mais educado Eu serei mais humano Como eu quero um trânsito mais cidadão Eu serei um melhor motorista Como eu quero combater a violência entre as pessoas Eu serei menos violento Eu sou a transformação Que eu quero ver no mundo Parem de se espelhar no mundo Construam essas coisas Digam a si mesmos Onde querem estar Com quem Com qual corpo Com qual renda Em qual casa E persigam esse objetivo Persigam esse objetivo Pronto Simples Num livro que eu acabei de ler Conta o autor Que o grande pianista Deu um concerto aqui no Rio Arthur Moreira Lima Que eu admiro muito Tocou maravilhosamente Chopin E ao final Uma senhora simpática Chegou e disse A Arthur Moreira Lima Nossa Eu daria minha vida Para tocar como o senhor toca Ele respondeu Eu dei a minha Essa é a chave Eu dei a minha Eu dei a minha vida Significa Eu fiz todo o esforço Para isso